Agora vamos lá, gente. Vamos falar de um assunto que eu tô doida pra ouvir, quero aprender. A gente vai falar sobre saúde financeira. E o nosso próximo convidado tem se destacado bastante na internet por abordar esse assunto de forma bem descomplicada, de forma simples, bem prática, com o pé no chão. E ele explica usando exemplos e compartilha nas redes sociais as próprias experiências. E tem ajudado muita gente que pensou que nunca ia conseguir juntar um dinheiro pra investir. E aquelas pessoas que não sabem que existe essa possibilidade. Tem ajudado pessoas a não caírem em golpes financeiros. E divulga aquelas entrelinhas que a gente não lê na hora de contratar os serviços, tá? Então agora você vai aprender essas e tantas outras informações diretamente com ele. Inclusive eu quero que você já escreva pra gente lá no Instagram a sua pergunta, a sua colocação no Vida Melhor Oficial. Porque depois eu vou abrir espaço pras perguntas. Recebo agora o Primo Pobre Eduardo Feldberg. Seja bem-vindo! Tudo bom? Tudo jóia? Tudo beleza. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Eu amei o seu título, Primo Pobre. Primo Pobre. Aí a galera já se identifica na hora, né? É, porque na verdade a situação não tá boa pra ninguém. A maré não tá pra peixe, né? Sim, tá meio ruim a coisa, né? Tá complicado. E você tem, como eu disse, se destacado muito porque você tem dado dicas possíveis, né, Eduardo? Sim, é. A ideia do canal é essa, né? Eu não sou uma pessoa que tem formação em finanças. E o meu canal surgiu de repente de uma forma totalmente inesperada. Eu sou músico, na verdade, né? Mas eu postei um vídeo no começo do ano passado e ele viralizou. E a galera curtiu o jeito mais espontâneo, mais relaxadão que eu tenho pra falar, né? E pediram, ah, posta outro, posta outro. Eu comecei a postar outros vídeos e começou a bombar os vídeos, né? Aí eu falei, cara, agora eu preciso aprender a estudar pra ter o que ensinar pra galera. Então o legal do meu canal é que não é, pelo menos eu acho isso legal, né? Eu não sou um cara especialista, querendo ser coach de todo mundo. Eu sou um cara que tá aprendendo e compartilhando tudo, mudando a minha vida e tentando mudar a vida de todo mundo à medida em que eu aprendo, né? E é muito legal, porque do jeito que eu falei, eu vejo que tem pé no chão. Sim, sim. Porque aquela linguagem, desculpa os economistas, as pessoas de finanças, elas são muito difíceis pra gente que é leiga, né? Por exemplo, eu comecei a estudar no ano passado. Em anos anteriores, eu já tentei aprender algumas coisas. Só que às vezes você dá o play lá, você sai mais, você achando mais burro do que antes de ter assistido o negócio. Cara, eu não entendi nada disso aí, né? Então, tem uma parcela também de culpa da pessoa que quer estudar algo muito complexo sem ter começado, mas tem a questão da didática da pessoa também que fala coisas como se todo mundo soubesse o que ele tava falando, aquele monte de sigla, terminologia, termos técnicos, sabe? Bom, a gente não vai falar nada dessas complicações. Mas vamos direto ao assunto, porque assim, todo mundo hoje tá querendo, de alguma forma, ver um dinheirinho sobrar, né? Tem um caminho pra isso? Tem. Como é que a gente faz? É legal que lá no meu canal, uma das coisas que eu mais gosto de falar é sobre mentalidade a respeito de finanças, né? Se você for pegar, por exemplo, a educação financeira, a gente já pensa que é algo relacionado a investimento, uma coisa de faculdade, de ciências contábeis, algo assim. E a educação financeira tem muito a ver com a nossa mentalidade, questão de ansiedade, de impulsividade, de consumismo. Então, eu falo várias coisas a respeito disso e o ponto principal é entender que não tem fórmula mágica, sabe? Ah, vem cá que eu vou te mostrar como ficar milionário em duas... Não, não existe isso, cara. Ou é Mega Sena, que é um em cada 50 milhões que vai conseguir, ou o segredo que eu falo, que na verdade não é um segredo, né? É qual o caminho pro enriquecimento? Trabalhar, investir e simplificar a sua vida. Então, você gastar menos pra que sobre mais, pra que você consiga alcançar seus objetivos, né? Então, como você falou, a prioridade do meu canal é pras pessoas mais pobres. E eu falo da minha vida, eu falo dos exemplos, falo do que eu fiz, como eu quitei meu apartamento, o que eu tive que fazer pra quitar meu apartamento mais rápido? O que você teve que fazer pra quitar seu apartamento? Exatamente isso, trabalhar, fazer renda extra, então... Me diz aí o que a gente pode indicar pra galera de renda extra, onde é que a gente acha uma renda extra? Ó, por exemplo, eu já recebi trocentos de exemplos de seguidores no meu canal, então, gente, que além do trabalho, e lembrar que renda extra é algo além do trabalho, que você chega pra pessoa, não, eu já trabalho, tá, mas você tem que fazer algo mais além disso, você não tá dando com o teu salário, tem que fazer algo mais. Então, tem gente que trabalha, faz Uber, tem gente que trabalha e, essa semana, recebi mensagem de um cara que já conseguiu economizar 800 reais, juntar 800 reais, fazendo bico e entregando iFood de bicicleta, sabe? Tem gente que faz bolo, então, tem uma série de ideias, tem que ver qual que é a habilidade da pessoa, mas entender que, por exemplo, você falou como que eu quitei meu apartamento? Trabalhando que nem uma mula. Duda, ah, Duda, mas é o que deu certo, não tem caminho mais fácil do que esse. Mas aí você também fez alguns cortes na sua vida, você diminuiu seus gastos. Sim, sim, porque aí entra a simplicidade, né? E, por, esse é um ponto importante, Cláudio, por que economizar? As pessoas já têm um negócio, um bloqueio, um trauma com a palavra economizar. Por quê? Porque, normalmente, quando você é criança, ah, posso comprar um doce? Não, não pode, tem que economizar. Tudo é negativo com relação à economia. Eu gosto de pensar na economia como um caminho pra você conquistar algo muito maior. Economizar por economizar é um saco mesmo, ninguém gosta, mas eu queria, tá? Só que quando você tem algo melhor em vista, fica muito mais fácil você economizar. Então, o meu caso era comprar a minha casa e quitar o meu apartamento. Na verdade, já tava morando, faltava trocentas mil anos pra quitar. Eu falei, não, nem a pau que eu vou ficar 30 anos, vou quitar com 90 anos de idade esse apartamento. Então a gente tem que ter um propósito, um sonho. Aí ficou mais fácil, porque eu e a minha esposa, a gente se uniu nesse propósito. Vamos quitar esse apartamento? Vamos. Paramos de ficar indo em restaurante, paramos de ficar gastando, indo no shopping toda hora, diminuímos o nível, paramos de ficar pedindo iFood. Então, é uma economia, é um sacrifício? Sim, é com certeza. Só que vai valer a pena. E aí, quando você tem algo muito legal pra conquistar, fica mais fácil você economizar. Mesma coisa, sei lá, meu caso era quitar meu apartamento. Se você não tem algo da hora em mente, eu até postei uma frase lá no meu canal esses dias. Se você não tem algo incrível pra conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai vencer. Vai, vai, ah, vou comprar. Por quê? Porque eu não tenho outra coisa pra conquistar, eu não tenho nada. Então, pode ser que seja isso, pode ser que seja uma viagem. Pô, eu quero viajar com a minha família. Não acredito que o mundo todo já voou de avião e eu e a minha família nunca andamos de avião. Então, pode ser uma conquista dessa que, às vezes, vai ter um custo bem menor do que o meu apartamento, por exemplo. Tipo, dois mil reais, você já consegue fazer uma viagem pro Rio de Janeiro, por exemplo. Aí, quando você tá andando no shopping, você vê aquela blusa lá, você fala, cara, essa blusa é legal, mas a viagem com a minha família vai ser mais da hora. E aí, muda aqui na sua cabeça. Só que se você não tem nada pra conquistar, qualquer porcaria vai te seduzir, né? Perfeito. Você falou de quitar o seu apartamento. Financiamento é uma roubada? Financiamento é a solução pra quem é pobre. Não tem o que fazer. O pessoal chega e fala, mas financiamento é a pior coisa. Não tem como. Uma pessoa pobre não consegue juntar 200, 300, mil. A não ser que ela se pare por 20 anos, sabe? Então, é um mal necessário, eu diria isso. Só que tem umas formas de você quitar muito mais rápido, que é fato que o financiamento no final do prazo vai sair bem mais caro? É. Por exemplo, o meu apartamento, eu financei, eu dei um valor à vista, é um apartamento simples, de 50 metros quadrados. Eu financei 135 mil. Se eu tivesse pago mês a mês, mês a mês, mês a mês, ao final dos 30 anos, teria dado mais de 300 mil. Só que eu fiz a amortização, que se você quiser, eu posso explicar. Eu fiz a amortização. E com isso, em menos de dois anos eu quentei meu apartamento, que poderia ter ficado por 28 anos pagando se eu não fizesse a amortização, né? E esse foi o vídeo que deu origem ao meu canal. O que é amortização? Quando você faz um financiamento, e lembrando que a amortização não é só pra financiamento de imóvel, pode ser financiamento de carro, pode ser empréstimo, empréstimo consignado. Quando você faz algo assim, você vai ter anos pra ficar pagando lá. E quanto maior o prazo, mais você vai se lascar por causa dos juros. Então, lá no final, você vai ter pago três vezes o valor que você pegou. A amortização é quando você paga a parcela do mês, só que você bota um valorzinho a mais ali pra ir eliminando mais rápido os juros. E o que é legal é que é assim, quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhado, Cláudio. Você, digamos que seu financiamento seja mil reais. Você vai lá e paga a parcela, diminui uma parcela. É 300 parcelas, vai virar 299. Quando você amortiza com mais mil reais, ele não elimina uma parcela, elimina cinco, seis de uma vez só. E isso que é incrível. Eu achava que era assim. Ah, se eu der mil reais, eu quito a do mês. E se eu der mais mil, eu quito uma a mais. Não, não. Com esses mil, eu quito seis. Mas, no meu caso, vai variar conforme o valor, os juros e tal. Então, quando eu descobri isso... Porque tem juros compostos, né? Que é uma coisa mais complicada. E quando eu descobri isso, eu percebi que, às vezes, dando 150 reais, eu eliminava uma parcela inteira. que, no mês a mês, custa mil, né? E aí, você fica doido. Porque você fala, cara, eu vou vender tudo aqui. Vou vender a minha casa pra quitar a minha casa. Falando em vender, né? Às vezes, a gente tem coisas em casa que não usa há muito tempo. Sim. Vale a pena vender? Vale, com certeza. Tem gente que é acumuladora, né? Eu acho péssimo esse negócio de acumulador, né? Então, tem muita coisa. Inclusive, pra eu quitar meu apartamento, é aquele negócio. Você quer conquistar algo? Vai ter uma parte de sacrifício. Eu vendi meu carro. Fiquei sem carro por um tempo. Mas o valor do carro, cara, só aqueles, acho que foi 30 mil, mais ou menos, do carro, eu eliminei, tipo assim, 15 anos do meu financiamento, sabe? Aí, vendi meu violão, via outras coisas, equipamento, que eu tenho uma banda de músicos pra casamento também, vendi alguns equipamentos que eu não tava usando, que tava parado lá dando volume, né? E pra quem mora em apartamento de 50 metros quadrados, qualquer coisa que você conseguir jogar pra fora, melhor. Porque não cabe nada naquele negócio. É verdade. Então, você vai sacrificando, vai desfazendo de uma coisa ou outra, moral da história, em um ano e seis meses, um ano e oito meses, sei lá, quitei. Hoje eu tenho minha casa, meu apartamento quitado, que poderia demorar três décadas pra eu quitar, mas com um pouco de esforço. O que que é melhor, então, ter um apartamento ou uma casa própria ou pagar aluguel? Então, eu sempre sou a favor da casa própria. E tem vários argumentos que são errôneos rodando por aí. Então, por exemplo, ah, alugar é muito melhor do que comprar porque o aluguel é mais barato. Mentira! Eu fiz vários vídeos lá no meu canal e lá tem uma playlist e aí entra isso, Cláudio. O meu canal é mais voltado pra pobre. Se você vai num canal de rico, o cara vai falar assim, não, viver de aluguel é muito melhor porque esses 500 mil aqui, em vez de comprar a casa, você investe. Mas peraí, quem tem 500 mil à vista? Então, tipo, não tem cabimento nenhum. Então, por exemplo, no meu bairro, alguns apartamentos são de 200 mil reais. O aluguel custa mil e se eu financiar pelo programa Casa Verde e Amarela, a parcela é 800. Então, é mais barato e o valor da parcela, se você fizer pela tabela Price, por exemplo, ela vai ser sempre a mesma durante todo o período, enquanto o aluguel, ele aumenta ano após ano e lá no final não vai ser teu. Então, eu fiz uma planilha lá num dos vídeos do meu canal, que eu mostro que mesmo que você não amortize. Não, Duda, eu quero pagar e só lá no final eu quero, depois de 30 anos, ter meu apartamento. Beleza. Se você financiar 100 mil, 100 e pouquinho, lá no final você vai ter pago 300. Quem optou pelo aluguel, um aluguel que hoje tá mil, reajuste após reajuste ao longo de três décadas, lá no final você vai ter gasto 800 mil. 500 pau a mais do que quem optou pela compra. Olha, não tem nem comparação, né? Sem contar que você comprou, você tem seu imóvel, que depois você vende, você ainda tem o dinheiro. Exato, já pego mais e tem a valorização. Por exemplo, o meu apartamentinho é simples, basiquinho. Desde que eu comprei até agora, ele já valorizou mais ou menos uns 100 mil reais. Já ganhei 100 pau. Imagina valorizar, claro que tudo pode dar errado, pode surgir uma guerra, sei lá o que quer que seja. Mas imagina quanto que o teu imóvel comprado hoje não vai valorizar em 30 anos. Com certeza. Agora, ó, a gente já tá lá com a arte no Instagram, já tem perguntas, mas você ainda tem tempo de mandar a sua pergunta. Pode mandar, porque o Eduardo Feldberg vai responder já já. O Primo Pobre lá no Instagram. Esse é o Instagram dele, Primo Pobre. Muito bacana. Vale a pena você ficar ligada ali. Agora, vamos lá. A gente tem aqui sempre muita gente que faz artesanato, muita gente que faz culinária. E, às vezes, é a renda principal, inclusive, da família. Mas eu me deparo com alguns que falam, eu não sei cobrar. Ou eu não sei como fazer esse cálculo. Eu não consigo colocar o preço que seria o ideal, porque o meu cliente não paga. Como é que é isso? Existe alguma conta que a gente deva fazer? Como é que faz? Tem uma coisa que é importante, né? Esses dias eu dei uma palestra pra um conjunto de empresários. Hoje, é muito mais fácil você abrir uma empresa, abrir seu próprio negócio do que antigamente. Antigamente era uma burocrática, demorava meses e tal. Hoje, qualquer pessoa consegue abrir. Só que, com isso, uma pessoa que não tem noção nenhuma de finanças, de educação financeira, de inteligência financeira, de gestão, também consegue abrir uma empresa muito rápido, só que, moral da história, mais da metade delas fecha, vai à falência em até três anos. Então, pra quem é autônomo, eu indico assim, estude. Vai aprender, tenha um mínimo de noção de economia. Eu não sou um economista, mas saber pelo menos o básico, como funciona. Você fazer algum curso de capacitação sobre como cobrar, como atender. Tem gente que vai à falência porque não sabe cobrar. Tem gente que vai à falência porque o atendimento é péssimo. Não sei você, mas eu, hoje em dia, o mundo é tão rápido que, cara, se eu tô procurando, sei lá, qualquer loja, eu ligo, não atende, eu já vou pra próxima. Ah, sim, você já vai pra próxima na mesma hora. Você não fica insistindo, né? Então, aliás, se você manda mensagem no Instagram ou entra no Instagram da pessoa, não tem um link ali pra ir pro WhatsApp, você precisa de um papel e uma caneta, você já vai pro próximo que tem o link, porque a gente quer a praticidade mesmo. Então, tem essa questão do preparo, você tem que saber cobrar, só que é engraçado, hoje em dia, tem bancos, alguns bancos digitais que eles já te oferecem de graça o serviço de cobrança dos seus clientes. Ah, eu tenho vergonha, eu acho super chato. Primeiro lugar, quem tem que ter vergonha é a pessoa que não tá pagando, não quem tá cobrando. É teu direito, você vendeu, se ele fez a tua parte, tem que cobrar mesmo. Mas pra quem tem muita vergonha, eu indico, vai se especializar, se capacitar nisso e procure bancos que já tem esse serviço. O próprio banco manda mensagens automatizadas pros clientes, sabe? É uma opção pra quem tem vergonha, né? É, em relação a preço, eu queria saber, tem muita gente que, sei lá, gastou 15 reais de material e acha que só consegue vender por 25. Esqueceu que tem ali o tempo dela, a luz, tem algum cálculo legal pra gente colocar uma margem de lucro? Isso aí vai variar de acordo com o que você tá vendendo. Por exemplo, a minha esposa, ela faz crochê, né? Então ela tem o trabalho dela e aí entra aquele negócio que eu falo, né, Cláudia? Você tem o seu trabalho? Não, mas eu já trabalho. Tá, mas dá pra fazer mais coisa, né? Teve uma época que eu tinha 17 fontes de renda, por isso que eu consegui quitar meu apartamento. Minha esposa, ela trabalha com RH e ela faz crochê. Então, no caso dela, tem um monte de canal no YouTube que já ensina tudo o que você tem que colocar. Então, o valor da linha, o tempo, a hora gasta. Então, isso vai variar conforme o tipo de coisa. Eu não lembro agora, porque a minha esposa é que cuida mais disso. Mas tem que colocar tudo isso, né, no papel. É, tipo assim, é 8 reais a hora. E aí, algumas pessoas não vão querer pagar. Mas sempre tem alguém que quer pagar o preço justo. E você tem que valorizar, né? Você tem que cobrar o preço dentro da realidade também. Não adianta você botar sem noção nenhuma o negócio, né? Agora, a gente ficou curioso. Eu e todo mundo que tá te assistindo com 17 rendas extras. Como é que... O que, por exemplo? Me conta. Ó, então vai. Eu tenho o meu trabalho. Eu... Hoje, algumas vezes, eu não tô fazendo mais por causa da correria do canal. O canal cresceu pra caramba, agora é vídeo o tempo todo, né? Então, tem o meu trabalho. Eu tenho um canal de música e um canal de finanças. E todos os meus canais, eu que faço tudo. Eu não tenho uma equipe maravilhosa, que nem essa sua aqui, por exemplo. Com filmador, editor, eu que faço tudo. Então, saindo daqui, eu já tenho que ir voando pra casa, porque essa semana eu tenho que montar quatro roteiros e gravar. Então, você já tá computando aí essas atividades. Porque senão você ia ter que gastar com editor, com... Exato. Aí é tudo economia. Tem gente que tem um canal bem menor que o meu, tem oito funcionários. Enquanto eu conseguir fazer, eu vou me esforçar pra isso, né? Porque eu não sei quanto tempo vai durar meu canal, vai que... Então, tem isso. Eu tenho uma banda de músicos pra casamento, eu faço site, né? Então, tem várias coisas. Tem a questão dos meus investimentos também. Como é que faz pra investir dinheiro? É a coisa mais fácil. Tem gente que sonha, mas não sabe nem por onde começar. Na verdade, nem tem muito, né? Quase que não sobra. A gente pode investir a partir de quanto? Hoje em dia, a partir de um real, você já tem opção pra investir. Gente, é fácil, é muito simples. No meu canal, desculpa fazer o merchan aqui, mas no meu canal tem duas aulas, que é pra quem não entende nada. Duda, eu não sei nem o que é isso, tá? É pra você, com beabá, como se eu estivesse pensando numa criança. Mas entrega um pouquinho aqui pra gente. Então, vamos lá. Por exemplo, você tem várias opções de investimento. Por que que muita gente tem medo de investir? Porque acha que todo investimento é aquele negócio... Lembra aquela imagem da Bolsa de Valores, que todo mundo ficava olhando, no Momovu, o cara, ele abaixou, abaixou. Cara, isso nem existe mais, né? E aí, quando a pessoa fala em investimento, acho que é aquilo. Tem muitos investimentos super seguros, super acessíveis. E aí, a primeira divisão importante que a pessoa tem que entender. Tem dois tipos de investimento, Cláudia. Investimento de renda fixa e investimento de renda variável. Renda fixa é aquele tipo de investimento que você põe seu dinheiro, ele é seguro e ele só cresce. E investimento de renda variável, o próprio nome já fala, varia. Pode ser que você ganhe, pode ser que você perca. Então, pensa na poupança. Ninguém tem medo de deixar dinheiro na poupança. Por quê? Porque é um investimento de renda fixa, ele vai crescer todo mês, é fácil, é seguro, tá. Só que beleza. Tem várias outras opções de investimento de renda fixa que são muito melhores, porque ele é tão seguro quanto ela. CDB, LCI, Tesouro Direto, Contas Digitais. Tudo isso é investimento que você põe seu dinheiro e ele vai crescer sem risco de, ai caramba, coloquei lá e caiu 12%. Não, não existe isso na renda fixa. Agora, renda variável, que é criptomoeda, ações, ouro, fundo imobiliário, tudo isso é opção que você põe seu dinheiro e pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. Pode ser que dê mais que a renda fixa. Muito mais. Mas pode ser que perca. Pode ser que perca. Por exemplo, criptomoeda, tem criptomoeda que valorizou 16 mil por cento em um ano. A poupança valoriza 5, 6%. Esse negócio de criptomoeda é uma coisa que eu não consigo entender. Talvez você que está em casa assistindo também não, mas um dia a gente vai falar sobre isso. Alessandra de Mauá está perguntando aqui, coloquei o meu apartamento para alugar e aluguei uma casa mais barata para mim. Com o dinheiro que sobra, tenho guardado. Fiz a opção certa? Ótimo, perfeito. Então, se ela já tem o apartamento dela e alugou, inclusive, se o apartamento dela não estiver quitado, com a grana do aluguel, ela pode usar para fazer amortização. E aí ela vai quitar mais rápido. Mas se o apartamento dela já está quitado, maravilha. Porque, assim, aluguel é uma boa opção? Tipo, para uma pessoa pobre que não tem condição, eu prefiro comprar. Agora, se você já tem, você pode viver de aluguel, você pode comprar casa para alugar para outra pessoa, né? Então, é excelente, né? Faz uma boa sacada da Alessandra, né? E tem tanta família que fica desesperada, porque, às vezes, a grana diminui mesmo. De uma hora para outra, você toma uma rasteira. É uma ideia, né? Uma das formas de cortar gastos. Sim, sim, é muito bom. E, no caso dela, se for num lugar bom, é capaz dela ter uma renda garantida pelo resto da vida aí, né? É. E ainda bem que ela fez... Olha, ela colocou o apartamento para alugar. Ainda se livrou do condomínio, porque, normalmente, é o apartamento em condomínio. É, outra coisa. É, exato. Muito bem. Se tiver outras perguntas, já pode ir colocando aqui. A Luana, dela, da Moca. Tenho três filhos pequenos e dificilmente consigo guardar dinheiro, porque parece que sempre acontecem previstos. Qual seria a solução? Vamos lá. Primeira coisa é uma palavra que ela usou, é importantíssima, que é imprevistos. Tem uma regra. Isso, para mim, é uma regra. Você tem que ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um dinheiro que você vai deixar reservado para a emergência. Por quê? Porque imprevistos acontecem, desgraças acontecem, no mundo tereis a fria. Vai acontecer. Ah, mas eu sou crente. Não, mas não interessa. Eu vou na igreja. Vai acontecer com qualquer pessoa, né? Então, você tem que ter um dinheiro guardado e você não vai relar nele para nada, a não ser que seja uma emergência. Eu posso pegar esse dinheiro para comer pizza? Não, comer pizza não é emergência. Eu posso comprar um vestido novo aqui, bonito, igual o da Cláudia? Não, isso não é uma emergência. Agora, esses imprevistos que ela fala, você tem que ter uma grana reservada para isso. Então, o primeiro passo que eu falo, vamos chegar lá no dificilmente consigo guardar, né? Se você tem uma reserva de emergência, esses imprevistos não vão afetar o seu orçamento familiar, porque você já tem uma grana para ele, né? Agora, no caso, não consegue guardar dinheiro, tem que entender por que ela não consegue, né? Tipo, que tipo de imprevisto? A primeira coisa importante é você fazer uma planilha financeira para você entender quanto você ganha, quanto você gasta e quanto sobra. Aí tem mesmo que anotar tudo que a gente gasta? Tem, mas só que não é toda vez. Você faz uma vez, normalmente o nosso salário é o mesmo todo mês, a não ser que a cara seja autônoma, que oscile e tal. Eu, por exemplo, eu tenho minha planilha? Tem. Faz mais de quatro meses que eu nem abro ela. Por quê? Porque é fixo. Mas na primeira vez que faz, tem que colocar o pãozinho, a bala que comprou para o filho, tudo? Então, o mais importante é você colocar quanto você ganha e o que é gasto essencial. Então, por exemplo, moradia, compra de supermercado, água, luz, para você entender que, tipo assim, cara, sem as outras coisas eu consigo sobreviver. Sem isso não dá para sobreviver. E aí você vai mexendo e vai colocar o que é, a gente chama de gasto supérfluo. Ah, é plataforma de streaming para você assistir filme, um passeio, uma ida no cinema. Você visualizando, você consegue ver. Onde é que está saindo o meu dinheiro que eu não estou percebendo? Caramba, acabou o mês, já eu não tenho. Para onde foi isso? Não precisa fazer todo mês, mas você tem que ter algo que você consegue visualizar e lá vai ter plano de saúde, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Farmácia, gasto com isso, gasolina. Pô, gasolina, hoje em dia, metade do salário mínimo é só para pagar gasolina no teu carro, né? Então, para você visualizar, para ela entender onde é que está indo o meu dinheiro e o que é, que raio de tanto imprevisto é isso que está acontecendo. Não tem que dar essa olhadona, fazer essa planilha. É, para visualizar. Você falou de gasolina, hoje em dia, hein? O que é melhor? Andar de Uber? Porque tem gente que fala, não vou comprar carro, eu vou vender o meu carro, eu vou andar de Uber porque a gasolina está cara. Ó, depende da sua necessidade. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, o Renan, que ele tinha carro, só que ele está fazendo, trabalhando de casa, só usa o carro para ir para a igreja de domingo. Realmente, se você for colocar aí PVA, licenciamento, gasolina, manutenção, troca de óleo, cara, ele gasta tipo 30 conto de Uber por semana para ir para a igreja. Não tem nem comparação. Agora, por exemplo, eu teve época da minha vida que eu morava em Osasco e trabalhava em Santander e Parnaíba. Cara, era dois ônibus, mais trem, mais cipó, mais bala para eu chegar no meu trabalho. Então, eu precisava de um carro. Nesse caso, não tinha jeito. Mas, cara, eu sou uma pessoa bem simples. Eu vim para cá de trem, por exemplo, sabe? Tipo, eu desci ali na Marechal e vim para cá. Eu não tenho problema nenhum em andar de transporte. Acho gostoso. Mesmo porque depois de dois anos na pandemia, qualquer coisa que estão me chamando para ir para a rua, eu vou, porque eu não aguento mais ficar em casa, né? Nesse caso, eu não vejo mal nenhum. Se a pessoa... Só que agora, se você tem, que nem essa pessoa que tem três filhos, Uber é legal, é. Só que dependendo de onde você mora, cara, no meu bairro lá, às vezes eu fico 20 minutos para alguém aceitar a corrida, né? É, cada caso é um caso, né? Exato. Tem que analisar bem. A Camila quer saber, assim, ó, fazer um bazar com coisas que eu não utilizo mais seria uma boa estratégia para ter dinheiro? Sim, com certeza. Para ficar aguardando para quê, né, Camila? Bora vender tudo aí. E dá para fazer um bazarzinho na garagem lá ou botar para anunciar nesses montes de coisas que tem na internet. Também tem um monte de... Tem enjoei, tem até grupinho de WhatsApp. É. Marcelo está falando, pensei em alugar a minha moto para um amigo fazer entregas aos finais de semana. Você deu uma boa ou estou correndo riscos? Depende do amigo, né? Depende do amigo, né? Esse negócio de emprestar é meio complicado, né? Mas no caso, ele iria alugar, né? Cara, se ele não usa a moto, se a moto está parada em casa... Mas aí a moto tem que ter seguro. É, então, porque aí o cara tem que garantir que se algo der ruim, ele vai arcar com o prejuízo, né? E normalmente esse negócio de amigo não tem contrato, não tem nada aí. Se o cara é sem vergonha, acaba perdendo a amizade e perdendo a moto também, né? Então, depende da situação. Complicado, complicado. Esse negócio de emprestar é complicado. Aliás, você sabia que a Bíblia fala que não é para a gente emprestar, não? Quando você tem, você dá. Dá logo, né? Porque senão você faz o outro que pegou emprestado virar o teu servo e você o senhor dele. É muito sábio esse conselho. Aliás, como toda Bíblia, super sábio. Próxima pergunta vai para a tela da Cássia de Guarulhos. Estou colocando 150 reais todo mês na poupança para, em 2024, fazer o intercâmbio. Esse seria um bom investimento a curto prazo? O que acontece? Poupança é o investimento que rende menos de todos. Mas é melhor poupança do que nada. Se a Cássia, né? Se ela puder aprender um pouco sobre CDB, eu fiz um vídeo ontem sobre isso, ou sobre LCI, que são dois investimentos super seguros e que rendem bem mais que a poupança, é tão seguro quanto a poupança. Tem um negócio chamado FGC, que é um seguro, que se o banco vier à falência, o seguro te cobre tudo que você tinha lá. Então, é muito tranquilo. Tem opções melhores do que a poupança, mas o pior é não fazer nada. Agora, Cássia, nem precisa... Claro que você pode fazer o curso, mas assiste o vídeo, Primo Pobre, e você vai tirar de letra outra coisa. Fala com a gerente do seu banco, fala, não quero tirar esse dinheiro da poupança, quero botar em LCI, quero botar em um CDB, tá bom? Próxima pergunta é da Silbene. Gostaria de saber mais sobre amortização, como funciona? Vamos lá. Amortização é esse processo que eu falei de, além da parcela mensal, você pagar um valor a mais, para que está mais rápido. Isso vai variar de banco para banco, e isso é algo que o banco não divulga. Por quê? Você falou aí do princípio, né, de que é melhor dar do que emprestar. O banco prefere emprestar e ser senhor da pessoa. É justamente o oposto do que a Bíblia nos fala, né? Então, nesse sentido, se você tem, por exemplo, um financiamento pela Caixa Econômica, você tem um aplicativo chamado Habitação, que é só para fazer isso. Aí você pode fazer quantas vezes você quiser, pode fazer toda semana, uma vez por mês e tal. Inclusive, dá para você amortizar usando o seu fundo de garantia, que é uma opção boa. Só que isso vai variar de banco para banco, e tem banco que faz de tudo para você não amortizar. Por quê? Porque eles preferem ter você refém deles por 30 anos e gastar três vezes mais lá no final. Então, procura no seu banco, né? Tem gente que faz amortização pelo Bradesco, pelo Santander, pelo Itaú. Cada um vai ser um processo diferente, você tem que procurar lá no aplicativo do banco esse passo a passo. Eu peguei meu celular porque não deu o tempo de fazer as artes, porque chegaram várias perguntas juntos. O Gá Monteiro, meu filho, está perguntando como organizar as finanças do dia a dia para entender os meus gastos da melhor forma. Acho Excel mega complexo para isso. Então, aí entra essa parte da planilha para você saber o que você tem, quanto você gasta, o que você precisa, para onde está indo o valor e quanto vai sobrar. Esse é extremamente importante. Embora, deixa eu só fazer um parênteses aqui, rapidão, a gente normalmente investe o que sobra. Isso é totalmente errado. Você tem uma parte do seu salário, é para investir e custa o que custar. Não, não tem. Você vai ter que investir e vai ter que se virar com o resto e não o contrário. É quase igual, sei lá, da dízima, por exemplo. É a minha prioridade. Caiu o salário, eu já dou o dízima e o resto eu me viro. Investimento também. Eu dou o dízima e invisto e eu me viro com o resto. Porque se você gasta, gasta, gasta e se sobrar, você investe, você não vai investir nunca. E aí, com relações de organização, eu gosto, por exemplo, eu não gosto de misturar meu dinheiro do dia a dia com dinheiro de investimento. Então, investimento fica num lugar, o dinheiro que eu gasto no dia a dia fica em outro. Eu vou comprar um negócio aqui e já começa a bagunçar tudo. Tem alguns bancos, tem o banco Nubank, que criou um negócio recentemente chamado Caixinha. Que é como se fosse, você tem a conta, aí lá dentro você consegue direcionar o dinheiro pra cada coisa. Esse é pra eu ir no cinema com a minha esposa. Esse é pra minha viagem em 2024 fazer o intercâmbio, por exemplo. Esse é pra, sei lá o quê. Então, assim, dá pra você ir organizando pra que você não deixe tudo num lugar só, porque aí vai misturando, aí você começa a gastar de onde não devia e lascou, né? Tá, mas ele tá perguntando como organizar, eu entendi que é, pode ser, pode ser, que ele fala que o Excel é complexo pra isso. Tem um monte de aplicativo hoje em dia, mas nesse sentido eu ainda sou a moda antiga. Lá no meu canal eu tenho uma planilha que eu disponibilizo grátis, ela já é prontinha, você só vai pôr o valor. Então tem aqui, quanto você ganha, qual o salário da sua esposa ou marido, você tem benefício, tem vale-refeição, tem isso e aquilo. Você só põe o valor, a planilha já tá toda formatada. Aí do outro lado, quanto você gasta com imóvel, quanto você gasta com condomínio, quanto você gasta com isso e aquilo, aquilo e aquilo. Aí ele já te dá o cálculo total, ó, tá feia a coisa, ou então tá indo bem, ou dá pra melhorar, sabe? Então, no meu caso, eu já disponibilizo de graça a planilha, é só ir lá no YouTube e digitar planilha Primo Pobre, que você já acha, baixa em 5 segundos, tem que fazer cadastro, nem nada. Já ajuda, mas tem aplicativos hoje em dia. Só que tem gente que não gosta do Excel porque acha complicado e tem gente que não tá acostumada com a tecnologia do celular, né? E acha, ah, eu fico meio cabreiro de botar aqui, alguém descobrir tudo. Então, tem essas duas opções. A Cavalcante, é o Bruno, Bruno Cavalcante, Primo, qual, e Cláudia, qual é o momento certo para usar o dinheiro de investimentos? É melhor juntar, juntar e juntar para ter um patrimônio e viver de renda passiva ou juntar para um sonho? É válido, tipo viagem, carro, casa? As duas coisas são válidas, então depende do seu objetivo. O que você quer? Essa é uma das primeiras perguntas quando alguém fala assim, Duda, onde eu devo investir? Depende? Você quer investir para se aposentar? Então, vamos pensar num negócio que vai demorar 20 anos, talvez, pela frente. É para você ir viajar? Porque, assim, tem investimento que você põe o seu dinheiro e você tira a hora que você quer. O nome disso é liquidez diária. Qualquer dia você pode sacar e pegar de volta. Tem investimento que tem um prazo de um ano, cinco anos, 20 anos e você não pode tirar o dinheiro. Até pode, só que você sai no preju. O ideal é não tirar o dinheiro até o fim desse prazo. Então, se você está pensando na aposentadoria, e aqui, outro parênteses. Eu amo abrir parênteses no meio das minhas falas. Mais um parênteses. Cara, dependendo da sua idade, está cada vez mais impossível você achar que vai se aposentar. Tipo, está um rombo enorme na previdência e tal. Tipo, eu mesmo, eu não tenho expectativa nenhuma de que eu conseguiria me aposentar. Então, eu já estou preferindo investir todo mês e pensar que lá na frente eu vou ter uma grana para sobreviver. Porque, cara, eu não sei qual é a faixa etária principal aqui do seu canal, mas digamos que a pessoa, sei lá, vai se aposentar daqui a pouco com um salário mínimo. Você não paga nem o teu plano de saúde. É verdade. Cara, aí como é que você vai pagar a casa, a compra do mês, a luz e energia, telefone? Você não consegue sobreviver. Tem que guardar um dinheiro, né? Tem que guardar, é. Duda, adorei te receber. Volta mais vezes para a gente continuar aprendendo. Gente, Eduardo Feldberg, Primo Pobre, ele está lá no Instagram, Eduardo Feldberg. E o canal dele no YouTube é Primo Pobre. É isso aí. Fácil para você encontrar. É um prazer. Obrigada, viu? E parabéns aí pelo programa. E até a próxima. Valeu!